Vaga! Tudo! Vai ser o Priagem, já até sei o que é que eu vou ser nesse mapa. É senhor da roda gigante. Então já sei o que é você. Já sabe, ele é vagabundo, também já sei. É basicão, já peguei, já era. Ok, tô aqui escondido. Escondido? É seu Seeker. Não, não tô escondido não, tô nascido aqui. Cadê meu? Onde que é aquele prédio lá, Chris? Você é o Seeker, vagabundo? Não, não sou o Seeker, não. Maldito. Eu quero achar aquele prédio lá, porque tem uma parada boa pra esconder lá nele. Ah, eu também? Ah, achei. Sai fora do meu lugar. Não, não vou lá pro seu lugar, não, vou ficar tranquilo, não, Chris. Ah, você vai lá na seca, eu vi. Não, não vou, não. Você passou aqui, eu tava aqui, né, à toa. Eu não sei. Olha, Chris, se você for pego, você não pode me pegar, não. Eu mesmo, vai pra mim, beleza? Ok. Ok, tô sólido. Putz, eu acho que um... Tem um monte de gente aqui, meu Deus. A biblioteca me viu, mas tudo bem. Eu tô vendo a biblioteca vir pra cá, sai daqui, biblioteca. Isso, vai embora. Ah, não, essa biblioteca tá aqui, não se você pega, Chris. Tá parada aqui. Ah, meu Deus, já tem um cargo aí atrás de uma biblioteca aqui. Ih, tem uma folha aqui no meio da rua. Uma folha qualquer, não desiste de ficar pra amarelo. Se tudo picar. Atrás, cara. Cara, susso. Olha lá, olha lá, cara. Tá ruim aí. Tá difícil? Ih, já tem dois ciclos. O cara tá conseguindo, não. Vai morrer ainda pras bibliotecas aqui. Eu acho que eu vou até aí. Vai esconder aqui na cerquinha também, Chris? Cuidado, tem um ciclo aqui, viu? Sério? Sim. Aí você pega, eu vou te pegar já. Não, não vale. Se você quiser vir cá esconder na cerquinha, também pode vir, viu, Chris? Será que dá certo? Acho que dá. Eu sei que ele tá lá longe. Tô indo. Ih, mas tem um outro aqui na roda de gandinho pro rumo de cá. Ai, vagabundo! Eu não tinha visto ele na hora que você perguntou, Chris. Ó. Nossa senhora, ele tinha entre você e um outro cara. Pode vir, Chris. Ai, eu caí. Ih. Não. Ai, meu Deus. Não, vem não que ele tá indo pra aí, pro seu rumo. Vai fazer a curva, fez a curva. Passei direto. Voltou. O que que tá parado aí? Você tá vendo esse cara, Chris? Eu tô vendo ele. Ih. Por favor, não apareça o nome do Chris ali embaixo. Não apareça o nome do Chris ali embaixo. Ele olhou pra cima. Foi embora. É, o Seeker tá longe. Tá no meio. Eles tão sofrendo bullying lá das bibliotecas. Vazando as bibliotecas. Olha só. Sim. Eu tô vendo o Seeker e tá indo lá pro negócio, cara. Mas eu não tô muito confiável que eu vá conseguir até aí. Tem gente aí? Deixa eu ver. Não que eu tô vendo. Tem pra isso que eu te aviso. Tá bom. Vamos fazer o descendo de novo e vai chegar aí. Tem gente. Olha, eu tô chegando. Cadê tu? Eu tô aqui na cerquinha já escondido. Olha o Chris aí. Esconde aí num buraco aí. Vai. Fica aí. Nossa, o Chris tá fazendo uma bandeira. Isso. Fica aí em cima. E aí? Tá na altura da árvore. Isso. Ficou sólido. Nice. Fique aí? Sim. Emendou tudo. Sério? Sim. Caraca, que da hora. Ai, meu Deus. Mas não tem nem os tracinhos do lado? Negativo. Não tem nada. Tá, né? Olha lá. A biblioteca tá batendo nos caras. O que que é isso? O cara deu um knockback gigante ali. Que diabo é isso, meu Deus? O que? Pronto. A biblioteca aqui tá bugada. Olha lá. Não morre não. Tá batendo nos caras ainda. Eu, hein? Cadê você? Você tá de que lado? Olhando pro prédio. Eu tô olhando pro prédio. Olhando pro prédio, tô na esquerda. Cala, Cris. Mata o cara. Olha o SIC que morreu. A biblioteca do boss. Será que que ela tem? O que que ela tem? Tem um bloco atrás dela. O que é que... É uma escada, isso aí. Ai, meu Deus. Sai daqui, povo. Sai daqui. O que que é isso? Ah, vai fazer festa aqui na frente da gente. Xô, xô. Vai pro lugar, bandido à toa. Isso. Nossa, tem três SICers só. Ai, meu Deus. Vamos lá bater neles também? É... Não sei não, Cris. Cadê? Os povos não tá lá, ué? O povo foi embora. Cadê? Onde o nosso SICers? Sei não, mas vamos lá. Vamos. Tem quatro SICers, Cris. Se eu ver saindo... Ó, tem um SICers aí, ó, Cris. Cuidado. Lá pro... Olhando pro prédio, pra direita. Lá na rua. Lá, 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 lá. Vai, vai, corre, corre, corre. Corre, vambora. Você não saiu não, vagabundo? Vou botar aqui. Vou botar tudo. Maldito. Tá vindo pra cá, tá vindo pra cá. Meu Deus do céu, sai daqui, cara. Ai, fica sólido. Não, olha aí, vagabundo. Eu consegui escapar, Cris. Escapou, sim. Sim, escapei. Nossa, sobe aqui no prédio. Eu tô lá na janela. Não é pra janela, Cris. Escapou pra morte, né? Não, escapei pra morte, não. Olha, é você aqui. Olha, eu não li nada. Olha, vagabundo saiu daqui pra onde você foi, Cris. Uh, baby. Vem cá, folha. Olha. Opa. Vem cá, eu te vi, Serquinha. Vem cá, Serquinha. É o Cris? Não, provavelmente não é porque não tá fazendo barulho. Vem cá, Serquinha. Não, que Cris nada. Vem cá, Serquinha do Capita. Vem pra diante correr. Mais uma pancada morte. Matei, morreu. Que isso, já é muito matador de cerca. Opa, a folhinha vindo pra cá. Vem cá, folhinha. Matei. Uma folha qualquer e o desenho do sol amarelo. Cris do Picapa, o amarelo. Opa. Ah, esse cara aqui, ó, que num... Tá bugado. Será que diabo é isso? Vai te matar? Sim, vai mesmo. Dou pancada nele, não morre, não. Que que é isso, meu? Tá lá, dá com o knockback. Esse cara tá usando as maracutaia louca aí, hein? Maracutaia? Sim. Cadê? Morreu? Sai daqui. Vou lá, vou correr desse cara aqui. Tchau pra vocês. Vou passar daqui. Aí, vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar. Ai, meu Deus, Cris. Você tá soprendo aqui. Eu não tô, não. Tô de boa. Tô de boa. Gatão. Tô. Pronto que o Cris poderia ter ido. Ô. Sai daqui, cara. Ei, ei, ei. Pra onde você correu, Cris? Vai ser o Frozen. Ai, mas é semi-frozen. É semi-frozen. Ai, meu Deus. Não é assim a música? Não, eu acho que não é assim não, Cris. É semi-frozen. É semi-frozen. Vai ser o Seeker, já. Não sou, não, não. Não, não sou, não, não. Claro que é. O quê? Cadê aquele lugar secreto, Cris? Você é o Seeker? Não, não. Tô indo pra lá, pro lugar secreto. Já cheguei aqui no lugar secreto, Cris. Olha que sacanagem. Eles mudaram o lugar secreto. Ah, não, mudou, não. Pronto. Opa. Tinha mudado, mas não mudou, não. Achei que tinha mudado o lugar secreto lá, Cris. Ah, eu caí já. Ih. Ah, como eu gosto desse negócio. Pula ali, hein, capeta. Ok. Pulei. Tô aqui. Fica aqui num canto, esconde-de. Ufa, que difícil. Tô aqui, Cris. Você já foi aí? Sim. Ai, meu Deus. Opa, o Seeker tá vindo pra cá. Sai daqui, Seeker. Ah, pô, tem tanto lugar pro Seeker ir e vem primeiro. Ah, parou numa casinha ali, tá de boa. Ah, vou ver se eu consigo pular aí. Ah, não. Ah, me socorre. O que aconteceu aí, Cris? Eu fui pular e eu caí. Tô vendo o pote subindo ali, deve ser o Cris. Sim. Vai, se vier um Seeker pra cá, eu te aviso. Pode ficar com calma aí. Aviso o Seeker, né? Sim. Não tá mais. Aviso o Seeker. Olha, eu aviso a oi. Ih, acho que tá vindo o Seeker pra cá, Cris. Tá vindo mesmo. Ah, consegui. Tá vindo o Seeker pra cá, Cris. Olha lá. Vai. Você tá lá, a gente fica só... Ih, eu tô olhando pra cá. Para de olhar pra cá, cara. Ih. Ok, eu tô aqui. Oi, Cris. Bom? Oi, já. Oi. Aqui a gente não fica sólido, né, Cris? Não. Beleza. Ah, mas tá bem disfarçado você aí. Sim, você também. Você tá bem abaixinho. Sim? É mesmo? Aham. Você tá encostado no chão, parece. Sim, você também. Então tá de boa. Tá nice. Opa, espada. Olha o cara ali batendo. Ih, morto. Matou. Olha, eu não consigo bater em você. Ó, passou outro cara aqui embaixo. Opa. Ai, como que tá batendo a gente? De onde? Ele bateu, mas sem querer. Ele não sabe o que aconteceu. Sim, eu fui embora lá. Eu batei nós dois, Cris. Ao mesmo tempo. Caraca. Sim, ele tá batendo com a espada. Ele não me parou. Ele nem escutou, parece, né? Que noob! Ih, tá batendo pra ele. Qual que é que eu consegui bater na gente embaixo, Cris? Olha lá. Sim. Foi embora lá, ó. Ai. Opa. Tem outro cara ali, subindo. Ih, aquele que tá subindo vai ser ruim, Cris. Qualquer coisa, eu vou sair correndo. Não, vou ficar aqui. Pega aquele pote lá, galera. Pega o pote. Abandonar a luminária. Ah, tem nove sikers já. Sim. Vamos passar, ó. Ele não fica aqui atrás da gente ainda, procurando. Ele tá pulando ali, mas ele não consegue subir, ele é ruim. Ih, eu tô achando que ele conhece esse lugar aqui, hein? Eu não consigo nem subir ali, Cris. Ele já caiu umas três vezes andando subindo aquele negócio ali. Um cara aí embaixo, que susto. Toda gente vem passar alguém aqui, mão do coração. Ih. Ah, bateu no... Ih, que lá sabe que a gente tá aqui, Cris. Será? Acho que sim. Ele não morreu ainda. Bugou lá. Olha lá. Ele... Ai, o que aconteceu? Sei lá. Imune? Imune. Olha lá, ele tá olhando, ele olha pro lado. Mas o que que tá acontecendo aqui, meu Deus? O que que tá pegando? Olha lá, ele desistiu. Ah, eu queria bater em alguém. Eu botei em alguém que passou aqui agora. Olha, eu tô vendo a escada. Acabou de ficar sólida ali. Não, era um baú. Olha lá. Opa. O Cris, você caiu lá embaixo, né? Ó, mais gente. Foi batendo. Bate aí, Cris. Nossa Senhora. Você bateu, não bateu? Cuidado, Cris. Você tá bem em cima. Esse cara olha pra cima e te vê. Legal. Não alcança. Só eles alcançam a gente. Ai, meu Deus. Sacanagem, né? Sim. Hum, pior que aquela madeira me viu, eu acho, hein? Sim, ela morreu? Eu acho que sim. Ela não tá mais ali? Os caras sumiram? É... Então, Cris. Então. A gente vai ter que matar uma madeira. É... Então, Cris. É... É... Ferrou, né? Não, acho que o cara não vai saber nem voltar aqui. Hum. Espero que ele não consiga bater nadinha de aqui em cima. Olha pra cima, tem um pote acima de mim. Um pote? Ah, sim, tem mesmo. Sei lá, uma estruturação louca aí do... Pô. Será que... Pô, podia pegar pezinho em tu e subir ali, ó. Dá pra... Não, não dá porque eu não sou bloco. Nem se eu fosse bloco dava pra você subir, Cris. Não dá, é? Não. Eu posso ficar só na beirada, só que aí... Aqui ainda tem um bloco e meio pra você pular. Não dá, não. Ah... Eu odeio cerca. Eu odeio cerca. Eu sou cerca aí. Quem vem? Você fica com maldita? Ó, correndo atrás de um pote ali. Ó, tem nove caras e dez. Não, a gente vai ganhar, a gente vai ganhar. Ó lá. Metade ou metade? 50 segundos, Cris? Não é possível. É sempre assim. Quando a gente esconde junto, a gente fica... Nossa, a gente ganha, não tem como. Impossível. Dois segundos, puf. Morra nós dois. Não fala isso, Gê. É, foi sempre assim, Cris. Sim, você dá azar. Sim, eu dou azar, vagabundo. Ou você dá azar, sei lá. Eu acho que eu me esconder nos meus lugares dá errado. É mesmo, é verdade. Ai, meu Deus, eu já tenho que preparar pra fugir. Ó lá. Sim, meu lugar aqui... A morte vindo, quer ver? Ih, cadê? Não tô vendo morte nenhuma. Ó lá, eu olhei pra cá. Sai daqui. Eu olhei o mesmo. Que isso? Sei lá, deu um rollback ali, louco. Tá lagado. Olha lá. Sobe não, cara. Isso, vai embora, vai embora. Cadê o outro? O outro sumiu, Cris. Cadê o outro, cara? Ai, não consegui bater. O Cris não, acabou. Opa. O outro cara sumiu, cadê ele? Tá pulando ali. Vai pular em cima da sua cabeça. Quem ganhou, Cris? Três, dois, um... Êêêê! Agora eu vou bater em todo mundo. Cadê? Vou acabar, puta.